Parabéns pela conquista, né? Passada e falha agora. E se o coração funcionou muito bem durante todo esse tempo, principalmente no final do jogo? Bom, primeiro, parabenizar o grupo de jogadores. Eu acho que eles foram os guerreiros da noite e mereceram a classificação para o que fizeram. Não só no jogo de hoje. A gente talvez não tenha dado a importância necessária para o primeiro jogo, porque acabou 0 a 0, não mudou a disputa, mas para nós foi muito importante a maneira como nós saímos de campo lá no Arruda, com a torcida e a capacidade, que tem condições de brigar. E está de parabéns. É lógico que nunca vai ser fácil, como você está querendo, nunca foi. Então o coração tem que estar forte, tem que estar preparado e está aguentando bem. A gente tem testado praticamente desde o tempo que eu cheguei aqui, né? De jogo a jogo. A classificação na primeira fase do Ebro foi fácil. Essa a gente sabia, porque o Petro realmente foi a melhor equipe da primeira fase. Fez uma campanha muito boa, nem contestável. Então era o favorito no início da disputa. E aí que eu falo que o jogo do lado Arruda foi importante, porque equilibrou essa disputa e mostrou que esse favoritismo não era tão grande. Hoje o nosso time entrou para aprovar a nossa capacidade, e conseguiu essa classificação que era fundamental para que a gente pudesse, a partir de agora, buscar o objetivo melhor. Agora você pode falar, qual foi a estratégia que você usou para colocar o Matheusinho no banco, pela primeira vez, inclusive? Na verdade, até pelo que foi a primeira partida, eu entendi que a gente precisava ter, não vou voar mais em campo, mas tivemos principalmente no segundo tempo. Lá no Arruda, uma dificuldade de ter muito espaço para o meio de campo do retiro jogar, e a gente não conseguiu criar mais muitas oportunidades. Então a entrada do Anderson, a ideia com a entrada do Anderson era terço, o jogador era de criação, o Anderson fez uma boa partida, enquanto fisicamente esteve bem. Eu acho que funcionou, porque conseguiu ter essa superioridade numérica em boa parte do povo no meio. Então é lógico que você cobre um lado, descobre o outro. Então tivemos um pouco de dificuldade na marcação dos laterais, do retrô, mas no segundo tempo a gente ajeitou, mudou um pouco o posicionamento, baixou um pouco mais a linha e tivemos até a possibilidade do Matheusinho no final. Não só no final, tivemos na cabeçada do Alemão, na trave, tivemos algumas saídas, principalmente a última com três contra um, que poderia um pouco mais de tranquilidade que o Matheusinho. Mas controlamos bem a pressão do retrô e eu acho que o mérito maior é realmente o jogador. Matheusinho, apesar de enfrentar um equipe com um ataque muito poderoso com o Matheusinho, na minha opinião, com os primeiros 15 minutos lá do Arruda, e talvez depois do gol do Santos aqui alguns minutos, a defesa do Santos se comportou muito bem. E na primeira fase tinha muito essa questão, né? O Santos sempre toma gol, a defesa não inspira confiança. É uma evolução nítida e é importante para esse momento da competição, o crescimento da defesa? É uma evolução para o time, né? Porque o sistema defensivo, ele engloba todos os jogadores. Então, se a gente teve problemas em algum momento, esse problema não era só da última linha defensiva. Da mesma maneira que a gente tem evoluído nesse sentido, passa por uma evolução de todos os jogadores. Os jogadores, hoje, por exemplo, se a gente for ver a função que o Macena desempenhou defensivamente, num momento sem a bola, foi espetacular. Ele ajudou, inclusive, nessa marcação do lado de campo, né? Ele segurou muito a bola na frente. Enfim, essa participação é fundamental para a melhora do nosso sistema defensivo, né? Lógico que todo mundo acaba crescendo e a confiança aumenta. Então, os jogadores individualmente também vão evoluindo. Mas isso era fundamental para que a gente pudesse ter chance, porque a gente sabia que poderia oferir o melhor do outro. E era muito importante que, defensivamente, a gente se comportasse. Professor, para esse jogo, muito se falou sobre o Santa Cruz, pior campanha da primeira fase, pegar o Retro, melhor campanha da primeira fase. O patamar do Santa muda, pelo menos para o externo, nessa Série D, após essa classificação? É o modelo do campeonato, né? Eu sempre falei a respeito disso, que a primeira fase tem uma importância de você estar entre os quatro primeiros depois. Até porque essas comparações são feitas em cima de adversários diferentes, de grupos diferentes. Acabou que o nosso grupo classificaram três nesse confronto contra o grupo do Retro, o que mostra que a gente jogou numa chave muito forte, com adversários mais fortes. Então, assim, é lógico que pela campanha do Retro só havia, assim, nesse respeito, esse entendimento no primeiro momento desse favoritismo. Mas o mata-mata é o jogo, é aquele momento da partida, é você se preparar bem para essa disputa especificamente e a gente conseguir superar jogando melhor que eles, principalmente no jogo. Marcelo, você sente que havia um peso psicológico mais negativo para o lado do Santa para esses dois jogos? E aí, o Jair Mendo, da segunda pergunta, você acha que agora essa classificação tem um peso positivo? Que tipo de peso tem psicologicamente para o Jair Mendoza? Quando eu ressalto a importância do primeiro jogo, é porque antes do primeiro jogo havia uma desconfiança, né, nesse confronto, justamente por isso, por ser a melhor campanha contra uma das piores campanhas entre os classificados e a lembrança lá do campeonato terapicano, né? Então, eram essas imagens que eram colocadas para aquele confronto entre Santa Cruz e o Troco, a lembrança lá do 4x0, 4x1, né, do campeonato terapicano, e a diferença das campanhas da primeira fase. Então, havia, assim, naquele primeiro jogo, uma responsabilidade, não de você buscar um resultado que definisse a classificação, mas mostrar um comportamento e definisse que não havia essa diferença entre as duas equipes, né? Então, a gente ter ganho nisso no primeiro jogo, independente do resultado não ter mudado nada dentro da disputa, fez com que para essa segunda partida não houvesse esse peso emocional. Eu acho até que, diante do que aconteceu no primeiro jogo, aumentou a pressão e similidade. Eles viram que eles não iam ter uma avaliação fácil. Hoje, a nossa partida, desde o primeiro minuto, a gente já poderia ter saído na frente logo no início da partida e saímos na frente ainda no início porque tivemos uma postura de pressionar o adversário desde o começo do jogo e eu acho que isso assustou um pouco e foi o que fez a diferença. Então, essa parte emocional, ela era uma antes do primeiro jogo e outra hoje. A gente já sentia muito mais a confiança do nosso time e emocionalmente a gente estava muito mais preparado. A relação que vem pela frente, é lógico, nós vamos, a partir de agora, avaliar o nosso próximo adversário. O Santa Cruz é um time grande dentro da Série B, independente da gente estar falando de Série B, é um time grande. Eu tenho certeza que vem respeito do outro lado também. Então, a gente vai ter uma disputa diferente agora onde a gente vai ter que fazer um pouco mais do nosso manage de campo porque se a gente tinha uma vantagem nesse confronto era o fato de a gente poder jogar os dois jogos aqui com a nossa torcida maior, tanto presente. Aqui não vai acontecer na próxima fase, né? Então, eu acho que é uma disputa agora com uma característica diferente, mas é lógico que o time cresce depois dessa classificação, principalmente na questão e no Série B. Marcelo, fazer duas perguntas de volta. A primeira é em relação ao que representa essa classificação diante de todo o contexto que se criou em torno do jogo, não só da polêmica dos ingressos, mas como todo mundo já falou aqui na questão do vetro, ser um time já consolidado aparentemente, ser o primeiro entre os classificados, o Santa Cruz último entre os classificados, o que é que representa essa classificação para vocês, o que é que dá de mérito e de moral para a sequência do campeonato, e a segunda é em relação ao Wesley. Saiu, sentiu muito chorando, eu queria saber em relação ao que aconteceu com ele. Bom, no final das contas, o que representa mesmo é uma etapa do nosso objetivo maior. É você ter ultrapassado, lógico, um adversário forte, mas a gente sabe que é só uma etapa. Então, o que representa é que a gente hoje está numa condição entre os dezesseis, agora é entre os dezesseis e oitavas do final, então vai afunilando, você fica mais próximo do objetivo, que é colocar o time entre os quatro. Então, no final das contas, é isso que representa. Mas, é um confronto local aqui, um jogo que já tem uma certa rivalidade, com tudo que foi falado durante a semana, e eu sempre falei que não é entrevista, não é polêmica, não é nada disso que ganha o jogo. Também não acho que motiva, o nosso time não estava motivado por nada que foi feito fora de campo durante essa semana. A motivação era justamente esse aspecto da classificação. Eu acho que o nosso time provou isso hoje, que o importante era estar focado no nosso objetivo, independente, até essa polêmica dos ingressos, para o meu ponto de vista, era uma tentativa de mudar o foco do jogo, e eu pedi para os jogadores deles, da representação, que a gente não falasse sobre isso, que a gente esquecesse, porque não é um problema nosso o valor do ingresso, e a gente sabia que ia ser criada uma polêmica, e ia desviar um pouco do foco principal, que era realmente a partida. Com relação ao Wesley, a gente ainda vai avaliar, realmente foi uma perda logo no primeiro tempo, você fazer uma substituição, e perder um jogador que estava acostumado, que fisicamente é muito forte, então o Wesley era um jogador que estava bem no jogo, e tinha uma condição boa de suportar os 90 minutos, uma alternativa forte para um jogador que fisicamente sempre nos entrega muito. A gente vai aguardar os exames, para ver qual o grau, qual a gravidade da lesão, mas ressaltar também a entrada do Tarsísio, que treinou fazendo essa função também durante a semana, havia até uma dúvida na minha cabeça, porque o Tarsísio treinou muito bem, e fala, a gente precisa, é a valorização do grupo, da mesma maneira que o Atu, para mim, foi um dos melhores jogadores no campo, que, infelizmente, tomou o cartão vermelho no finalzinho, e ele vai estar fora do próximo jogo, mas a gente lamenta, assim, pelo jogador individualmente, estar fora nesse momento de decisão, mas eu valorizo muito o nosso grupo, e a gente tem condições de suprir essa jogada. Marcelo, boa noite, parabéns pela classificação, gostaria que você fizesse comentário a respeito de dois jogadores, primeiro o Marcena, que não é um ponto ofensivo dele, mas queria que você comentasse também da parte ofensiva, a gente espera sempre que o Setravante jogue enfiado lá na área, mas foi um pouco diferente, inclusive é dele o cruzamento para o primeiro gol do Cabral, jogando já pelo lado direito, e também o Ítalo, que no primeiro jogo sofreu um pouco com as investidas do Matheus Serafim, não sei se foi surpresa para você hoje a utilização dele, porque muito se falou que ele estava vetado para o jogo, e hoje ele já foi diferente na questão defensiva, foi até, de certa forma, soberano, foi até difícil para o Matheus Serafim investir contra ele, queria que você fizesse análise desses dois jogadores aí, e sobre a utilização do Marcena, o que você queria com aquilo? O Marcena é um jogador experiente, ele é um atacante, é um centroavante de extrema mobilidade, protege bem a bola, tecnicamente é muito bom, fez uma jogada excelente no primeiro gol, praticamente deu o gol ali para o Nubo, uma bola que é atravessada, que é típica de jogador que está acostumado a jogar pelo lado do campo, por isso que eu falo que ele é muito bom tecnicamente, porque ele fez uma jogada que ele não está acostumado a fazer, como um centroavante, mas ele tem esse recurso, e foi fundamental ali naquele momento para que a gente saísse na frente, e teve uma função de prender o zagueiro, segurar essa bola na frente, enquanto suportou bem fisicamente, para mim cumpriu uma função, eu costumo dizer, se fala muito do peso dos centroavantes, pelo fato de não estarem fazendo gols, eu quero que a gente suba com um passe de uma cena e gol do Nubo, então se for essa questão, não vou me incomodar, se a ordem for essa, eu acho até que o importante é a gente valorizar a participação de todos, e aí o outro jogador que você perguntou, o Ítalo, o Ítalo tem jogado esses últimos jogos, defensivamente é muito forte, é firme ali, hoje ele teve até a oportunidade de participar um pouco mais na frente também, então essa entrada do Ítalo, e a participação dele, o jogo tem dado essa consistência defensiva, e a gente está evoluindo nesse aspecto também, então, como eu falo, hoje o time como um todo jogou muito bem, e a partir do momento que a gente está organizado, e tem esse espírito competitivo, todos os jogadores individualmente acabam se valorizando também, e a gente faz uma análise sempre muito positiva das atuações de cada um. Obrigado, Marcelo. Obrigado. A entrevista do Marcelo Marcelotti, depois da vitória aqui do Santa Cruz na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz joga na próxima fase contra o Tocantinópolis, e a data do jogo ainda vai ficar definida. Um abraço e valeu pela audiência. Que cano da bexiga!